Música 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 Então simbora prosa Então simbora prosa Música 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 Salve salve geral Maximiliano na fita Certo? Pra você, pra você, pra você Estou aqui em mais um episódio De Prosa 019 Nunca se grita É, eu tava vendo lá E nenhuma saiu, hein Mas eu sou muito pra começar É verdade Prosa 019, Matheus Basso falando Ó, hoje ele se apresentou Hein, Rafa? Hoje ele se apresentou O Lucão já tinha feito uma chamada A hora que ele tava vindo, ele já Ó, tô chegando em Paulina, Matheus Basso Já vindo, não tá ligado Já tem uma conduzida na direção Mas aí, apresenta o cara Hoje estamos com Uma figura Diretamente de Americana, certo? Solta a barra, Maravilha É, é Tu corta no barato, mané Porra Enfim, continuando Diretamente de Santa Barba, Barra Americana Isso Ficou bem melhor Certo? Um jovem aí que trabalha com Isso que a gente tá trabalhando aqui também Certo? Exatamente O senhor Lucas Eu sou Lucas Alves Sou filmmaker Já tá fobado, já tá fobado Já quer se apresentar Podia? Não, não, não Você tá acostumado a fazer as coisas certas? O cara tá acostumado a estar atrás das câmeras Inclusive isso pra mim é algo muito novo Eu tá na frente Mas continue de se apresentar Eu sou Lucas Alves Eu sou filmmaker Eu sou de Santa Bárbara do Oeste Mas sou criada americana Eu tô aqui hoje pra bater um papo legal com vocês Prozear Prozear Eu fiquei feliz pra caralho que você aceitou, mano Sim Pô, eu conheço o Lucão de jogo E através do Carlinho, primeiramente Sim Tá ligado? Aí eu falei Falei, ah, vou chamar Porque a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Pra todo mundo Diante dos compromissos Exatamente Da família Mas você falou, não Vê aí que a gente vai agilizar Sim, é É que eu acho bem massa, né? Essa proposta Esse... Esse fato, né? Da gente se unir pra tocar e trocar ideia Pra prozear Acho muito importante E sem falar que você faz tudo, né, mano? É Faz tudo Eu gosto de prozear Eu gosto de prozear Eu gosto de prozear Ele é tipo você É que o Max, ele não joga, tá ligado? Ah, só falta isso, então É Ah, não Não joga online, não joga online Não joga online Não joga online, maluco Eu tô fazendo umas lives, mano Bom, se vocês quiserem marcar algum dia jogar Magic Quem joga? De carta? Pode crer, eu tinha um deckzinho ali, hein? Eu tive um deck, velho Tinha um deck branco e um azul Tinha um deck branco e um azul Só que vai vendo Minha avó é muito religiosa Minha avó é irmã, tá ligado? E eu ia na igreja com ela E eu ficava no clubinho das crianças Eu já tava meio marmandinho Eu tinha que ficar lá, mas Entendeu? Porque eu curtia ficar ali também, né? Aí um dia Eu cheguei, vai vendo Eu saí do clubinho pra ir no banheiro Daí eu fui lá ver como é que tava o grupo de oração Se é criança, você tá chegando Eu papou Eu fui dar uma olhada ali O que que tava no altar lá, abençoando? Uma camiseta minha do Slipknot E meus deck, mano E meus deck, verdade Tava meus deck ali Aí na hora eu falei Tem umas cartas raras, né? Já fui, já catei o deck A camiseta ficou E eu levei pro clubinho Mano, e cê vê ali Véi, sério, mano A tia do clubinho, mano Ela rasgou minhas cartas, velho A hora que ela começou a olhar, tá ligado? Do capeta Que viu os... É, sim Ela rasgou, meu velho E jogou no lixo, mano Criança, velho Nossa Sério, não chorei de vergonha Quantos anos, quantos anos não, né? Ah, sei lá, 11 Ah, eu chorava Pesava 11 anos, né, velho Médico sempre foi caro, né, mano Eu pegava Tipo, enrolo, tá ligado? Na escola, sabe? Tinha uma coisinha ali Cara, de interesse da molecada Eu nunca joguei Não sabia nem jogar Eu não sabia Porque cê entrava no site Cê via a carta lá Naquela época Internet de escadas, caralho Tinha o site do Médico E tinha o... A lista das cartas lá, tá ligado? Não sei como tá hoje em dia E eu via que tinha umas cartas bonitas, tá ligado? Que eu tinha igual lá E que valia X Hoje ainda tem a questão das cartas raras Tem raras e tem outras categorias agora Inclusive tem Médico Online Quem joga aí É, eu logo vi Mas cê tá ligado? Cê vai escutar Da Epic Games, né? Da Epic Games? Ah Cês já escutaram umas histórias Nas antigas? Tipo, da galera Que joga RPG Que aposta a vida Cara... Ah, já escutei já Mas não pense que ninguém te perdeu A vida não Teve um incidente do Tibia Uma época, né? Quando o cara... O moleque matou o amigo Parece... Tipo, foi um lance assim No Brasil, inclusive Maravilhídico? É, rolou Que brisa, né? Ah, louco, louco Claro que era por causa de jogo Que que você nunca matou ninguém Você nunca matou ninguém Ah, mas mas... Isso pode dar umas raivas, né? Tá ligado Tá ligado, né, Lau? Porque o... O Cardinho parou de jogar comigo, mano Ia matar você, pô Cadê o meu vacilo no jogo? Não, mas na verdade Cê tá com a camisetinha aí Que do Maravilhão E o Cadê? É só poser E o Cadê? E o Cadê lá? Vestiu o Robben, cara Não, vestiu, mas vestiu, né? Ah, mas ué No quesito fashion Tá legal O dia que cê for pai Cê vai saber Ah, não dá tempo Eu tô brincando Eu sou ruim pra caralho Nossa Sou devagar no campo Fala a sua idade, Lucas Eu não... Eu tenho 30 anos Eu sou de 1990 Então tô, né Dos 90 aí E... Sempre fui uma criança Não fui cabaço, tá ligado? Então tava antenado ali Com os adultos e tal Brincava na rua e tudo mais E... Então eu vivi bastante, né? Esse lance de quem nasceu nos anos 90 mesmo Que é de brincar na rua e tal E... Ter respeito com os pais Tá ligado? Isso é muito... Da hora Crucial Que eu vejo, né? Aquela... A molecada hoje em dia Ter uma certa rebeldia e tal Com relação a isso Mas acho que sempre sabe tudo e tal Então pelo fato de eu ser nessa época, né? E o lance de criação e tudo mais Sempre respeitei muito, né? Os pais Porque, né? Era tudo mais difícil que na época, né? Se for ver E que nem... Citando um exemplo, assim Eu ia fazer trabalho de escola A maioria das vezes eu perguntava pra minha mãe E a minha mãe era bem inteligente Então ela chegava e me falava muita coisa Mas daí para de lá Ponto de ônibus Busão Biblioteca, velho Tá o bambuio na mão aqui, ó Três, quatro livros ali Se não tiver dinheiro pra tirar xerox aqui, ó Próprio punho e vambora Tá ligado? Eu acho que naquela época A gente acabava aprendendo menos Aprendendo mais Por conta disso Você tinha maior contato Você tinha que ir lá Tinha demanda, necessidade de pesquisa O trampo que a gente fazia Já automático Se você tiver que copiar Você já tá estudando Você já tá aprendendo, né? A internet facilitou muito isso Só que, infelizmente Ao meu ver Essa galerinha mais nova aí Não sabe aproveitar 100% desse recurso Que é um bagulho grandioso Você consegue aprender tudo O que você quiser Você consegue aprender na internet Consegue Consegue aprender o que você quiser Tipo, você quer aprender inglês em um mês Você consegue, velho Consegue Ah, cara, mas não é Mas, Lucão Não é defendendo a molecadinha Mas eu sou devagar também, mano Não é É, tá ligado? É que ao mesmo tempo É, tem muito mais entretenimento É, exato Com certeza Tem os dois lados, amor Com certeza Eu tive que parar de jogar um pouco o Airzone Pra mim Conseguir ir pra academia, tá ligado? Vou te crer Porque eu já tava sentindo umas dor nas costas É uma bichada, né? Ah, não tem o que fazer Eu não tô treinando direito Só que, mano, ombro regaçado e tal Falei, mano, vou ter que dar uma focada E entre um trampo e outro Entre a rotina de pai, vamos dizer assim, recente Não dá pra mim ficar, tipo Até tarde jogando, tá ligado? Eu tenho que dormir a hora que a menina dorme É, isso, a filhinha tá com quatro meses Quatro meses E outro, é algo bem novo pra vocês É É, por experiência, né? Mas eu Porra, mano Você tava falando Eu sou devagar pra caralho, mano Eu tinha que aprender mais os bagulho Igual, de edição Que eu tô Sim Você tá me dando um toque Tipo, o Marcos tá me dando um toque Eu vejo os caras pegam bem mais fácil Os trampos, tá ligado? É, mas... É de cada um, cada um Isso aí É, tem pessoas que tem mais facilidade E não adianta falar que é... Porque tem mais empenho, não Óbvio, tem pessoas que tem mais facilidade É, não É, eu mesmo É, eu mesmo Dá pra aprender Eu toco alguns instrumentos, tá ligado? E... Tipo, de violão, por exemplo Eu fiz, acho que... Três, quatro aulas Quando eu era pivete Tudo que eu sei Não sou um grande músico Mas desenrola demais, velho Tudo que eu sei foi autodidata Eu acho que é uma vozinha Estou de boa Posso ver enquanto morrer Esse cara é estrelinha, velho Tá ligado? Vamos ver Traz o violão Aí, tum É, eu acho que é uma vozinha Da hora E já fez alguma coisa de música? Sim Caralho Bom, vamos lá Falando dessa parte de música Eu tenho um álbum gravado Caraca É, como vocalista Você sabia disso, Marcelo? Eu sabia Por que você não passou nada? Porque é da hora por causa disso, cara Como vocalista de... De uma banda de metal corta Você não sabia, não? Não, olha lá, mano É, a banda chama Siren 7 Cent E... Eu fiquei com os caras Uns bons anos, assim Essa foi a que eu Que eu tenho esse maior material, né? Que tá na internet até hoje É, uma banda de metal core Eu era vocal Eu gravei esse primeiro álbum com os caras Eles já tinham uma banda antes Saiu vocalista Eu já era fã dessa banda Saiu vocalista Eu tinha uma outra banda, né? E os caras me chamaram Da região? É, lá de... Da minha city Lá de Santa Baía Os caras me chamaram Ô, vocalista A gente gosta do seu vocal Vamos fazer um teste aí e tal E foi muito complicado pra mim Porque eu já conheci o som dos caras Tá ligado? Então Eu sabia o meu menor ritmo do outro vocal e tal Daí eu falei Meu Já que nós vamos começar a gravar então Né? Porque eu entrei Eu já tinha que gravar um som rápido Assim O bagulho tava pago e tudo mais e tal E eu falei É... Beleza Então vamos esquecer a letra do cara Vamos fazer outra Tá ligado? Melhor coisa Melhor Então meio que não deu continuidade Nesse... Tudo que eles tinham gravado antes Pode crer, pode crer Aí foi Botamos pra moer E... Pô Foi algo incrível Ficou muito bom Eu gravei com o pessoal do... Chamava Radioativo Que era o antigo Nébula Fica aqui em Nova Veneza Animal, animal É o... O carinha que é o cara lá E... Ele era da banda que chama Airea também Que é muito foda De metal melódico e tal Então eu fazia esse pega de metalcore Aí... Antes disso eu tinha feito uma breve... Gravação também Porque eu tenho banda desde... Eu tinha acho que o quê? 14, 15 anos Eu tive banda É... Aí lá na Americana Tinha um projeto Ela se chamava Projeto Eua Que era Escolas Unidas de Americana Nossa... Então era feito através dessa ONG Lembra da ONG que eu falei? Sim A ONG que era onde a gente tinha o Beco Que nós vamos chegar lá É... Essa ONG chamava Família José Ela fazia esse evento Escolas Unidas de Americana Que era o Projeto Eua Eu acho que foi na segunda edição Se eu não me engano Terceira Eu lembro que não foi na primeira edição Que teve esse projeto A banda que eu tinha na época Chamava VML Que era Insanidade Mental Letal De metalcore Essa era... Era tipo um new metal A gente gostava bastante de... Corn Gostava de Sepultura Gostava de Limbiscuit Limbiscuit é... E o Ninho, tá ligado? Era o Ninho, pai Então era um mix E lá tinha que ter Um som próprio Pra concorrer Você poderia fazer cover Nas apresentações Mas você tinha que tocar Um som próprio também Aí nós fizemos O que chamava Vale a Pena Ver de Novo Que era falando sobre A alienação De televisão E tal Da mídia Você lembra Lembra do trechinho da música? Sim Dá pra ler Não era eu que cantava Eu era guitarrista Mas eu lembro O cara é muito É Sempre foi tudo Você não viu nada Calma Aí então Essa música eu lembro Falava tipo Você não pensa Não respira e nada crê Só fica aí Plantado nessa porra de TV Mais ou menos isso Era o refrão E era uma elevadora Duas notas Vão embora Vai com peso Tudo muito novo Primeira experiência com o bando Que da hora Fomos finalistas Pegamos Sexto ou sétimo lugar E os finalistas gravavam Um CD Então eu gravei Um single Desse projeto Eu Então começou aí Isso em que ano? 2005 Cara Sei lá Por aí De 90 De 15 anos Foi por aí Depois eu preciso ver certinho Aí depois dessa experiência Fiquei com uma cara Com essa banda Aí tocamos no Tinha uns Vans Warped Tour Que vinha pro Brasil Na época Tocamos Tinha o festival Da New Skating Rock Que era bem forte E a Americana Era um lugar muito forte De bandas independentes Sempre foi É Bandas que a gente conhece hoje NX Zero Fresa Essas coisas Sempre tocou no festival Que tinha lá na cidade E Americana independente Acho que chamava E tinha festa privada Que no rock Ela trouxe muito Massa Fomentou muito A cultura Lá na cidade Então Tocamos em vários Desses festivais E depois dessa IML Que eu tive Essa primeira experiência Em estúdio Eu tive uma outra banda Que era o Atomic Rage Aí nessa eu comecei a cantar E com essa nós gravamos Também um single Só que foi por conta E tal Só que essa banda Foi a que eu mais fiz shows Foi com essa Aí depois dessa A banda deu aquela esfriada O pessoal do Silence Me chamou Aí metemos pra moer Profissionalizou a parada Porque os caras Era um músico ao extremo O guitarrista Costella É O cara morre 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 Um dos melhores da região O bater O Max Não precisa nem falar Tá ligado O cara Fenomenal Então me sentindo a obrigação Eu falei Pô Acho que eu subi o nível também Porque os caras me convidaram Naquela época Eu porra Eu amo rock até hoje Na hora Sabe Naquela época Era meu estilo de vida Manja E eu falei Pô É minha chance agora Aí gravamos A primeira música Na No seu vocal É o vocal Todo mundo Na hora que ela lançou Nossa É só um gringo É isso Tá ligado Aí gravamos as outras E teve um lance louco Nós ficamos um ano Em estúdio Sem fazer show Tá ligado Pra gravar o Eu nunca fui focado Foco Vamos lá e construir um algo grandioso Mas é maravilhosa a parada Eu passei entre os vocal gutural Rasgado assim Mas um lance melódico também Que é do metalcore Isso Então Espetacular Eu escuto até hoje Tem lá no YouTube Tem no YouTube No YouTube tem alguns ao vivo Também com essa banda E tem no Som de Closed Também Que dá A gente tinha o MySpace Com o álbum todo Mas se vocês sabem O MySpace perdeu Todas as músicas deles Caraca Eu tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha Aí em 2019 2020 Não me recordo muito bem Fui convidado a me retirar Dessa banda Que eu amava tanto Como assim? Pois é Por que né Tipo assim Teve uns ensaios Assim né A gente tava em estúdio de novo Aquele processo de um ano Em estúdio Pra gravar um novo álbum Só que antes A gente tinha feito Vários shows Que foi massa Tivemos o Brutal Warfare Que é um dos maiores Festival de São Paulo Então foi bem legal Aí tava nesse processo De né Vamos entrar no casulo De novo ali Estúdio 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 Pra ficar redondo Tava tudo gravado Faltava só os vocais Que é a última parte É os vocais Faltava só isso E Na época eu tava Começando a tocar Na música eletrônica Mas o que que rolou? Mas você já era O Projeto Blasmo? Não Na época era o Lucas Alves Com Z no final Tá ligado Certo É Aí que aconteceu Eu Ficava repostando Acho que era o Irkut Essa época Se não me engano Os eventos Que eu ia tá Me apresentando Como DJ Os caras acharam Que teve uma falta De interesse Ao meu ver Nunca ninguém Trocou ideia Sobre isso comigo Então acho que eles acharam isso Que eu tava trocando A cena A parada Só que não Você tava fazendo paralelo Era de final de semana Mas o ensaio era de quinta-feira Tá ligado Então Não tinha show Não tinha show Não matava e sai Às vezes Mas não por causa disso Então Entendeu? Entendi Entendi Porque a vez não dava Não dava Não dava Igual todo mundo Igual todo mundo É Não dá Não dá Ver a motinha Tava sem gasolina É Não Tem que ser Deve chegar real É Aconteceu isso Então ao meu ver Nós nunca tivemos oportunidade De trocar esse papo Porque Até depois disso Eu trombei os caras Eles lançaram Entrou um cara no vocal E Ficou maravilhoso O material que eles fizeram depois E tudo mais Mais uma vez Pra banda Tudo que a gente tinha pronto Em estúdio Foi embora Eles gravaram tudo de louco Tá ligado? É o mesmo processo Caralho Tá Mas quando você assiste até hoje? Tá parado E eu já chamei os caras pra voltar Quero cantar Líder Saiu em 7 cent Se liga na oportunidade Eu já falei Chamei os caras Fazer uma reuniãozinha Sem compromisso Tá ligado? E eu falei Como é que vocês estão lá Tá tudo parado O vocal saiu Eu falei Que? Que? Só pra ver como é que fica Só pra ver como é que fica Vamos esperar passar essa parada aí Da hora Fala sobre o Sobre o início Depois dessa banda Sobre o seu contato Como DJ É então Mas é que você não produzia? Produzia Já? Já Eu tive o primeiro Nada profissional Foi os primeiros contatos Com o Free to Loops O software que Até hoje É o que eu mais me identifico E sempre tem aquele lance O pessoal fala Ai, mas Qual down é melhor Que a outra Não sei o que Ao meu ver Eu acho que é mais o lance Que você se familiariza Porque você consegue chegar Nos resultados Em qualquer Qualquer software Algumas tem uns recursos Nativos Muito melhores Do que o outro Entendeu? Só que nós temos a opção De Abrir isso Através dos VST Sim Então É mais o lance Que você se identifica Com a interface Pra mim é isso Então Ai o lance De produção Começou Arriscar Fazer umas coisinhas Ou outras E entender Como o programa funciona E essa inserção Nesse segmento Foi a partir Da questão Da discotecagem Que você já estava Discotecando Como que foi? Não Foi mais interesse Pela paixão Por música mesmo Entendeu? De Aprender como é Que funciona Essa parte Eu sempre fui Meio curioso Mas você já ia Para os rolês? Já Já ia Já gostava No putz putz Quem é que não gostou É bacana Eu já ia Já E daí Eu comprei Um notebook Na época Peguei Instalei E fui Meti a cara E fui aprendendo Acho que foi em 2006 Essa parada Eu tenho umas coisinhas Lançadas ali No SoundCloud Nessa época No SoundCloud? É Tem Que estilo que era? Lógico Barulho É porque Você está aprendendo Você quer fazer O de tudo um pouco Até você se identificar Com alguma coisa Eu tocava tecna Da hora Aí uma época Eu discotequei Um zip hopzinho Em alguns eventos Mas eu tocava uns tecna Só que era bem diferente Do que Era um lance Um pouquinho mais Uma pegadinha Meio europeia Assim Mas eu pesquisava As paradas de lá Então A maioria dos meus amigos Tocava também Meio que não entendia Porque eles estavam Já era da cena O DJ É Entendeu? Aí foi isso Aí eu toquei Eu tive alguns projetos De música eletrônica Mas nunca foi meu Tipo É Principal Assim Falar não Vou entrar de cabeça nisso E inclusive Eu continuo produzindo Até hoje Sim Aí eu fui lançar A primeira música eletrônica Em 2019 Junto com o Bruno Bignosi O Agora Sim Então eu tinha umas músicas Sem terminar lá Ele falou Me manda Me manda Vamos fazer colab Aí lançamos A gravadora O Sansa Que é da Espanha Que é um sublabel da Aoi Lançamos duas tracks lá E Tá lá Eu não sei mais nada Mas eu continuei produzindo Tá lá Tá em quais plataformas? Tá em todas Geral Qual o teu nome? Fala aí O meu projeto chama Glasgow O mesmo nick meu no jogo É O Agora e Glasgow Aí tem duas músicas O Big Nose Eu choalei com ele Falei Oh Falei o Big A gente tá fazendo um trampo lá Cara Uma Um trampo sério E vamos lá Trocar a ideia Que o Noir estava Ele falou Mano É o seguinte É Só depois da vacina Tá certo Ele se resguardou Depois do tempo Tá certo Tá certíssimo Você tá sentindo Certíssimo Isso daí Você tá Super certo E a gente faz o Exame toda semana Tá ligado? É Eu tô fazendo também Alguns trampos Que eu tô indo fazer Tem que fazer E não tem Não tem É isso É proteção Proteção Mas na melhor hora Ele vai colar sim Ele faz Ele faz Dá aula Tá ligado De produção Inclusive Foi um dos meus mentors Eu fiz algumas aulas Com ele ali Mas é como sempre Eu começo algumas aulas E depois já pego o caminho Eu vou desbrava É quando Ele não falou ainda Sobre o trampo Dele de pop E nada Quando ele falou assim Ô eu dou um toque Pra você Eu falei Meu Eu te pago Não Eu aprendi na raça Sim É que eu acho Que tipo assim É Toda forma de conhecimento Ela só é válida Mesmo Você passar lá adiante Tá ligado? Não adianta você saber E guardar só pra você As coisas não propagam Você não consegue nem aprender Uma parada nova Por conta disso Quando eu fiz Quando Quando eu tinha o lanche O trailer lá Que a gente fazia Os lanches artesanais Antes de fazer o lanche Um brother meu falou Vou te apresentar Um cara que faz um lanche Lá em Sumaré Que chama Esqueci Primeiro de burger Eu lembro Que chateiro Lancheiro Profissional do lanche Tá ligado Que chama Comer de burger Salve pessoal da comer Mas como que é o nome? O cara deve saber O Zaca O Zaca É Sabe o Zaca Lembro Lembro Ele chegou assim Eu sou o Heber Tá uma forçadinha O Zaca eu lembrava É o Zaca e o E o Japa Mas eu não lembrava a hamburgueria Ele chegou pra mim Foi que nem você Ele nem me conhecia Tá ligado? Através de um brother Falou Ó vamos lá Que eu vou te apresentar a hamburgueria E aí eu comi o lanche dos caras Falei mano Que lanche O cara chegou Levou pra dentro da cozinha dele Explicou todo o processo Todos os Não é legal Porra mano Você ser acolhido dessa maneira Com certeza É assim que eu tento Passar pras pessoas Quando elas Me ensinam tal coisa Se eu sei Tipo assim Não posso ser mestre Na parada Mas eu vou ensinar do meu jeito Tá ligado? Se ela gosta do meu tempo Ela vai aprender Fazer igual Tá ligado? Não Porque é da maneira que eu faço Então é Da hora Então tem essa visão Acho massa Acho que Todo mundo Que tipo Alguém pedir ajuda Deveria agir dessa forma Tá ligado? Ah Às vezes a pessoa Às vezes até Sente aquela vontade De ajudar Tá ligado mano? Mas eu acho que a pessoa Hoje O ser humano Parar o que tá fazendo Pra fazer qualquer outra coisa Parça Não Não Tá ligado? E tipo assim Eu acho que A gente deveria Sim Sabe? Parar o que tá fazendo Pra dar uma respirada E fazer uma outra coisa Pra dar tipo Sei lá Uma 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 tranquilizada Tá ligado? Porque às vezes Se você ficar bitolado também Eu não sei se é muito bom É foda É E Esse lance de parar Pra respirar É muito importante Tudo Tá ligado? Ainda mais tipo Querendo dar Você e eu Trabalhando com Processo criativo Né velho E Quando você tem Bloqueio criativo Não tem O que faça Só que você Tá ligado? É foda-se prazo Exato Foda-se prazo Tá ligado? Porque é foda Você não consegue Não consegue O negócio não anda Não anda Você tem que dar uma esparecida Mesmo Dar uma desintoxicada Tá ligado? Pra voltar a fluir as coisas A galera que trampa com produção Sofre de ansiedade? Cara Eu não sei né meu Eu acho que Você é ansioso? Não Eu sempre fui bem mais tranquilo Mas eu já Acho que eu me tornei um cara ansioso Depois que eu tô nesse trampo Que eu tô hoje em dia Tá ligado? Fala a verdade Mano Fala um pouco dos trampos Que você fazia de foto Mano Ele viajou pra caralho Max É então Ó Aí De vídeo De edição Tipo E nessa época Vamos melhorar a pergunta É Vamos melhorar a pergunta Né Linkando essa ideia De produção musical Que você falou um pouquinho Do trampo Assim Como foi essa imersão Na questão de Produção de foto Sim Consequentemente Vídeo Então Nessa época aí Que eu tinha banda Foi uma época aí Que eu Eu era Auxiliar em enfermagem Entendeu? Eu trampava meus pedidos Calma Então vai vendo Não É E eu andava de BMX também De corazinha Dei dos homens Gata Eu participava de competição E o caralho Tem até medalha Caralho Aí vai vendo Perceber a intensidade Das coisas Mas foi bom Tudo isso acontecer Porque daí eu percebi Se você não focar Numa coisa Não fica boa em nada Não Eu sei Mas você fazer várias coisas Também eu acho da hora Não é Tipo assim Eu tinha hobby Aí a banda Era outro hobby De repente E pô Eu tinha o trampo Então era muita coisa Preenchia E acabava não tendo tempo Pra mim também Então isso é vitola também Sim Entendeu? Mas então Essa transição foi o seguinte Eu tava na banda Produzia E trabalhava no hospital E assistia E tinha bike Entendeu? Aí eu via muito vídeo de bike Eu falei Pô, quero começar a filmar bike Certo Sabe? Aí pá Juntei uma graninha ali Comprei uma Peguei uma câmera usada A primeira câmera minha Foi do Charminho Que é um atleta O Julio Ele tá morando na Austrália Hoje em dia A primeira câmera Eu peguei dele Era o Manicom Era o Manicom D40 Só fazia foto Tá ligado? Fiz umas fotinhas de bike No mesmo dia que eu peguei Eu fiquei na casa dele Acho que uns 3 dias Pai já Fiz umas fotos Dos caras de sampa Andando lá Cenas sempre De tudo Muito mais movimentado Então Porque ele rolou De bike Eu fazendo foto Eu falei Não, eu quero um bagulho Pra me filmar Quero filmar Aí a primeira câmera Que eu comprei Foi uma T3i Aí Comecei a filmar Bike E lembrei das festas Que eu gostava De música eletrônica Fui procurar As oportunidades também Então eu fazia Bike Né? E Eletrônico E entrei no rock também Nas 3 coisas Que estavam ali Fazer o eletrônico de foto É Aí não tava mais cantando Mas tava no meio do rock Tá ligado? Não tava tocando Mas tava no meio do eletrônico E a bike Sempre tava andando E tava no meio dos caras Foi a época que eu dediquei Pra bike Pra essa cena da bike Aí nessa época Eu Eu fiz um trampo Bem importante Que eu gosto muito dele Até hoje Que o Leandro Moreiro O overall Que é um atleta Brasileiro lá de Carapicuíba Ele ganhou o campeonato mundial Na Alemanha Vai Colônia Ele ganhou esse campeonato Voltou pra cá E nas Pouco tempo depois Tipo semanas Nós fomos lá no pico dele Nas rampas dele Fomos fazer um rolê Eu sempre levava as câmeras E tal Gravei uma puta volta dele E ele falou Mano, foi um vídeo meu Cola aí quinta-feira Aí Pau, voltamos embora No domingão Quinta-feira eu colei lá Parei na rodoviária de Osasco Ele me buscou Chuva E a pista de terra Caramba No outro dia Chuva Caramba Chuva Aí eu falei Leandro Vamos fazer um vídeo Que chama chuva Porra Saiu um solzinho Falei Vamos falar Fazer manutenção Nas rampas de terra Falei Não tem isso na internet Mano Vamos lá Aí o vídeo Chamava rain Tá ligado Mostrei ele Pá Domingo choveu muito E não deu pra finalizar o vídeo Pá Ficou na ativa E ficou animal Tá ligado Peguei umas cenas animais Tipo Botei câmera Dentro da caçamba Da caminhonete Ele abriu na porta Tirando carriolas Slider pra lá Slider pra cá E vambora E o cara tinha patrocínio Da Monster É um dos primeiros patrocinados No Brasil Da Monster Energy Drink Da GT Bicycle Estou ligado Aquela marca de bike É GT Sim Skullcandy Acho que na época Ele tava com a Etnis Depois ele veio pra Vans E tal De boot Então rodou no mundo Esse meu trampo Que da hora Foi porra Pra mim Todos os sites Que eu entrava De bike Pra ver os vídeos Tava o meu trampo Que da FAT BMX De BMX Eu falei Pô Tá chegando ali Entendeu Pô Foi muito massa Aí bike Sempre que eu posso Eu ainda faço Isso daí já faz um tempinho Já faz tempo Faz tempo Mais Aí depois disso Aconteceu De eu De eu estar mais Envolvido Com Eventos Com festa E tal Que tinha um pessoal Da cidade De americana Que eram Eles faziam uma festa Promotor de eventos E tal Então Tinha que ter alguém ali Pra fazer esse trampo Sempre tem esse profissional E tal Mas eles davam preferência Porque gostavam Da minha visão Da parada Tava engatinhando Tá ligado Não sabia fotometrar A parada Mas tava ali Tá ligado Força de vontade Tava envolvido Fazia as coisas rapidão Isso soma demais Pra quem tá começando Os caras perguntavam Você sabe Você sei Não sei Não sei Eu vou procurar saber Tinha internet Voltando lá onde Ela falou Internet Você faz tudo Tá ligado E Peguei Dia de cabeça Aí comecei Me envolver mais Com música eletrônica Aí foi indo Foi indo Aí fazia uns trampos Com uns artistas Maiorzinhos Porque esse começo Foi Pros caras da região Mesmo Filma aí Olá Tá ligado Aí Eles contratavam Os artistas de fora Pra vir Eu fazia o trampo De graça Entrava lá Em acesso Com o artista E mandava um pedacinho Da apresentação Tá ligado Então isso aí Já vai agregando Aí tinha um desses caras Que foi o Capital Monkey Que ele catou E curtiu o meu trampo Aí na segunda vez Que eu trombei ele Ele falou Você não quer vir trampar Comigo não? Caraca Aí eu tava só no hospital Filmando bike Às vezes E filmando festa Eletrônica Nos finais de semana Tá ligado? Na época eu trabalhava No centro cirúrgico Então eu tinha folga De final de semana Tipo assim Era todo domingo Eu tinha folga E um sábado sim E um sábado não Eu tinha folga também Tá ligado? Então dava pra conciliar A sua vida noturna Tá ligado? É bravo esse Que ele falou Tá ligado? Capital É Brabo Brabo Aí mano Catei e falei Bora Aí ele me colocou Em contato Com o pessoal Da DM7 Tá ligado? Ah pode crer Ele me colocou Em contato Nem imaginava Aí eu fiz mais Alguns trampos Pra ele né Mas tipo Com ele não Através da agência Mas o pessoal Da agência Já falou Pô Vamos fazer parte Do time Tá ligado? Da hora E me colocaram Dentro desse time E me deram A proposta De fazer tour Com o Chapeleiro Tá ligado? Que foi o cara Que eu cresci Nesse mercado Junto Que dava Foi o que abriu O Capital Mônica Abriu a oportunidade E o Chape Foi o cara Que eu trabalhei Mais tempo Na música eletrônica Foram 5 anos Na DM7 Na DM7 É Aí foram Você fazia Todo o acompanhamento De material Fazia Todos os eventos Todos sem pular um Tipo Tinha 7 festas No final de semana Eu ia nas 7 Tá ligado? Ia em tudo Teve um mês Lá de Dezembro Acho que foi De 2016 Se eu não me engano Nós fizemos 21 festas No mês de dezembro No Brasil todo Irmão Tava São Paulo Ia tipo assim Fortaleza Porto Alegre Amapá Tá ligado? Prometendo em seja Dessa situação De viagens Pelo Brasil Doar a pó Que é a chujite Doar a pó Que é uma história Divertida Engraçada Que você possa contar Pra gente Porra Tem várias No cara ele contou Tem várias 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 Chuvei É uma da hora Aquela que eu comentei Antes Os bastidores É bem boa Mano Trouxe um paeirinho Aqui Aquela é bem foda Paeirinho Paeirinho? Mete fogo Vou filmar um trenzinho Aqui É? Vai chegar aí? Vou Então Ó Uma história que eu achei Bem Bem Que eu racho Bico até hoje Cara Mas essa não dá Porque envolve Outras Coisas É envolve o tiozinho Lá Mas se bem que O tiozinho Mano Ele tinha uns 70 anos Tá morrendo Vai Entender Tá morrendo Entendeu É Mas não Mas enfim Esse tiozinho Mano Ele Ele Tava indo Era uma turnê Era o último show Do Reveillon Tá ligado E A gente tava no Rio de Janeiro Tava indo pra Buzes E Para Chegou o motorista lá E a gente ia passar O Ano Novo na estrada Mano Porque Nós saímos do hotel Dez e pouco Onze horas Até chegar em Buzes E tal Ia passar o Ano Novo na estrada E A virada do ano Aí Para E papo Vai pro povo Vem Esse tiozinho do Rio Pá Macaco Velho Né mano É Cheio de sotaque Aí O Chape Né Pô Isso é É aberto a todo mundo Né Ele gosta muito De fumar um Tá ligado Aí ele falou pro tiozinho Pô Pode ser Deu uma vela Aqui Para Aí o tiozinho Fale Espera eu passar O posto policial Aí você mete Brasa Pá Ele falou E não sei o que Aí o tiozinho Falou Que eu curto também Eu sou da época Do verão da lata Aí eu falei Nada E eu sempre Ele era Tipo Taxista Ele era? Gotora Entendi E daí Véio Papo vai Pô Pô E tal E o Chape Pô Pode acender já Aí ele falou Espera eu passar o posto policial E aí Não enxerga nunca E deu meia noite Nada desse posto policial Não vi um fogos Bró Não vi um fogo Ele tava tipo Uma serrinha Aí beleza Ele falou Agora você pode Aí ele acendeu É um toco Que eu olhei No retrovisor Tava nomeando Tudo Aí o tiozinho Falou Nossa que cheiroso Desse jeito Mano O tiozinho Véio com força Véio com força Aí ele cantou e falou Isso aí não é daquela Que tosse Mano Era um imperial Parecia um avião Tá ligado E daí o tiozinho Né mano Isso aí não é daquela Que tosse Não Ele falou Não Não Você quer Tiozinho assim Para Aí ele falou Assim Ah Dá um Né Já tô Dá um só Pra ver Não é daquela Que tosse Não Ele pintou Mano Eu só ia Passando aquele bagulho Parecia um braço De criança Ano novo Pô Quem não conhece Né Eu não curto Mas beleza Respeito Eu também não Passou Ele fez assim Véio Tiozinho Mano Pegou fogo Eu uniei Aquilo Aí ele começou Ó O tiozinho Caramba Ó o tiozinho Mano E foi Véio E foi E foi Aí mano Eu não aguentei Mais Caraca Ele passou Porque você não avisou Cadu que tosse Pá Não sei o que Aí pá Véio calmou Né mano Calmou Aí que aconteceu Ele me saca Um CD lá Véio Vamos escutar Esse filho que é muito Devia tá muito Louco Botou lá Pegadinha do moção Imagina Aí mano Tava na 5 Ele falou Não escuta Essa que é boa Ele pulava pra 22 Tá ligado Cara decorou O bagulho Aí nem foi O resto da estrada Toda Eu vi nessa porra Isso aí vale muito a pena Né mano Foi dançado Vem do verão da lata Tá ligado E mano Eu conheci também Tipo De história assim Legal Vocês fragam Aquele cara Do meme O Felipe Smith Que tá na maca Lá Ah eu sei Felipe Engomadinha Conheci ele Tem foto Tá ligado Da hora Pô É né Com o pá de Washington Também Era Felipe Smith Que ele falava É Felipe Como é seu nome Felipe Smith Tá ligado Caramba Engraçado Aí mano Trombei o Catra Também A gente tava Num camarim Do lado Ele falou Pô Chama os meninos Lá Pra conhecer o Chap E tal Que o filho dele Era muito fã Do Catra É Aí chamou Pra não ir No camarim dele Fomos lá Os dois fizeram Uma session Um pá Padrão Não gosta Mais do que lasanha E aí mano Sua experiência é massa Tá ligado Da hora Pra caralho Foi bem Bem legal Essa desfica toda Da hora O papo tá discorrendo legal Vamos fazer uma breve pausinha E a gente já retorna daqui a pouco Pausa pro cigarro Poupa aí Aí ele Você tá no chão Você tá aqui Agora vocês Levem eu Não, você tá lá Não, tá da hora O louco Você tá no chão Mas eu sei isso Mano, você tá parecendo Um mangá Néu O chão Com o dedão Mostrão Assim Ó Isso aqui E já também Fazer um progês Rapaz Pô mano Quanto ano tem essa camisa aí Para Matheus Desde quando foi fabricado É É Desde assim que se fala Sabia o que eu conheço Fala Como é que tá mostrando São manos Conheço Sandrão Já tá no chão É mesmo Fez clipe com ele Não foi? É aí ó Já tá pra aqui Fez a Portal do Universo Junto com ele E daí desse meu Império Tava com os caras do Banitão de Enarmo Linsão Pode Pode crer Vamos retomar geral Vamos lá Então 1, 2, 3 e Voltamos Matheus Lucas Vai que voltou Todos bem? Todos bem Graças a Deus Ó Chegou aí naquele rolê lá do Chapin Né Tava falando Chapin Era Satuba É Ele tava fã da experiência Probalhando com ele e tal Fui em várias É um evento dele Chama Mukunda Eu fui até em outros eventos Que ele fazia lá Turma também É É brabo É brabo Ele tinha uns que chamava Groovyon Tá ligado? Ah A Groovyon Tinha Groovyon E a Mukunda Fui Eu fazia Fazia parte lá Eu cuidava tipo do palco Tá ligado? O cara E É E Também alinhava as paradas Com o pessoal Que tava fazendo logística Pra Translado de artista E tal Mas o Será que é da hora? Tipo assim Era um rolê Totalmente diferente Do que você tocava Né É Essa minha experiência Na DM7 Que eu tava falando anteriormente Foi um lance assim Óbvio né Quando eu era mais molecão E tal Eu Eu escutava um Psytrance E tal Mas não batia no peito Que eu amava Aquilo e tudo mais Mas eu achava um puta De um som louco Eu sempre gostei do tecno E tal Mas o Psytrance Sempre teve aqueles artistas Né meu Que tava Que meio que Popularizou A parada aqui No nosso país Que era Skaz Para meu irmão Atac GMS Pixel Sextocento Tinha O Outro mano Que eu fiz até turnê Com os caras Foi muito foda Mas talvez Pelo Acesso Que a gente tinha O Taiko Era bravo Eu gostei Então Eu fiz turnê Com o Fred E o Taiko É mesmo Eu fiz O Taiko Era bravo E falando disso aí Não era um rolê Não era um estilo de som Que eu amava E tudo mais Sué é com os caras Mas daí O que que rolou Nessa época Que eu tava Em DM7 Eu fiquei amigo Do Paranormal Atac De colar na P Do cara Em São Paulo Como que era o nome dele? É o Xangai O Xangai Mano E também Pô Agradeço demais Porque puta Bagulho foda Eu falava Com meus bravos Eu tô na cara Do Paranormal Atac Tá fazendo um som Eu tava tocando a guitarra Do cara Tá ligado Eu sempre pirei nisso Então me trouxe Me trouxe Somou muito Na minha vida Nessa época Uma bagagem Manja Todos os caras Que tipo Eu ouvia falar Eu baixava som No casar E eu conheci Pessoalmente Tá ligado? Eu conheci os caras Pessoalmente Manja Conheci Tipo Tive oportunidade De dar rolê Com alguns Mas é rolê Não é rolê De tipo De nego Que vê festa Como bagunça Não É tipo De colar a casa E trocar ideia Falar da vida Sair desse lance De música Porque mano Todo mundo É um ser humano Igual É Qualquer O grande público Acaba vendo mais Esse lado Da curtição Exatamente E acha que a vida Dos caras É só aquilo lá O que a música Proporciona Tipo Estar no palco Estar em festa É só o Exos Mas não é As experiências Que eu tive A gente conversava De tudo Mas é da hora Por causa Que tipo Assim Você falou De tudo Essas experiências Que você teve Eu não tive Nada parecido Assim Mas cara Quando eu Passei a conhecer Um pouco Do Da cena Underground Eu Cara Eu passei A dar um valor Do caralho Não que eu seja Mas querendo ou não Muda a maneira De Que você pensa Sobre As coisas Porque você vê A dedicação Da galera Que fomenta Isso Porque mano É difícil Você sobreviver Nesse meio Underground É muito difícil E Até agora A gente tava falando Desse lance Que eu tava No mainstream Eu tava com os Maiores do mundo Mas é bom Ter alguém assim Só que ao mesmo tempo Em paralelo a isso tudo Eu tava fazendo acontecer Um rolê Que é do coletivo Undercunt Tá ligado Mancha O Max O Max Não conhece Então Eu tava junto Do pessoal Tá ligado E dentro desse pessoal Tem uma pessoa que tá aqui O Carlos Tá ligado Nos bastidores E o Pega E o Pega E o Pega dele É Meio que projeto De vida O lance Que ele tem Sintoniza É algo Que é respeitável Mesmo É a cultura Da maneira Que ele Expôs O pessoal Entendeu E É incrível O jeito Que ele conduz Isso E o jeito Que o pessoal Respeita É meio Que um espelho Pra nós Porque Nós não tinha Experiência De fazer festa Quando nós entramos Com esse coletivo Undercante A gente fazia Aqueles rolês Que era sem controle No início Depois Nós Entramos Pra essa cultura Do underground Que é o que? É se selecionar Quem tá ali Por conta de postura Tá ligado? Sim De ideias Quem tem a somar Pra tá junto com a gente De energia De energia É E Acaba se tornando Uns rituais Esse tipo de rolê Então você não quer Que qualquer um Esteja dentro Da sua casa É tipo isso Lá a gente tinha A nossa casa Também Então ao mesmo tempo Que eu tava Nesse mainstream Eu tava fomentando E somando Essa experiência De vida Dentro do Do coletivo Muitas das vezes Cara Eu não tava presente Mas tava antenado Em tudo que tava acontecendo Quando a gente tinha Um galpão Que foi um projeto Maravilhoso Único Que era dentro De um estúdio De fotografia Que eu aprendi Muita coisa Lá dentro Desse estúdio E esse estúdio Acabou Que A hora dele Chegou E foi-se embora Só que ele deu espaço Pra esse projeto Maravilhoso Que foi O Galpão Secreto Que era do coletivo Odercante Exato Entendeu Era algo incrível Ele tava no fundo Infinito Cara Pique Se eu falar Pro seu tamanho Você não acredita E esse fundo Infinito Era inteiro Com projeção E o DJ Tocando lá Então tinha porta Que se abria Na projeção Era um audiovisual Do caralho Era foda Quanto que pagava Pra entrar? Nada Era o nosso espaço Era o nosso espaço Não pagava nada E tipo Não Não pagava lá É né Lá não pagava Eu nunca paguei A gente só Fomentava A pagar Porque lá Semana Era no nosso escritório Eu levava pro PC Ficava editando Meus trampos De foto De vídeo E na sexta-feira Abria as portas Lá Chicote estralava Um calor Do cacete Tinha dois ar gigante Mas era um calor Do cacete Não reclamava nessa época Só que depois disso Nós mudamos lá Pro beco Porque as contas Óbvio Uma hora Para de somar Não tem como Tá ligado? Não tem como A gente tava fazendo Um bagulho Pra fomentar Fomentar a cultura E pá Música E vambora Vambora E chega uma hora Que A conta chega Tava se pagando Tá ligado? Por que tava se pagando? Porque nós vamos Passando um paninho ali Faz uma vaquinha Todo mundo dá um pouco Por meio Mas tem mês que Não tem E pá Aí entregamos o bagulho Se dedicar né mano Mas sobrevivemos lá Ó Na internet Tem todas as edições Era toda sexta-feira Não me lembro Em qual edição A gente entregou Mas foram Sei lá Mais de Teve mais de 20 20, 30 Foram vários anos Lá nesse lugar Foi mano Você tocava Eu cheguei e toquei lá já Então eu ia pra fazer foto Eu ia pra fazer foto Nesse período Produzia né Primeiramente Fazia umas fotos Até que eu ensinei Um cara que tava O Gabriel Pigatto Ele tava somando com a gente Ele queria muito Fazer umas fotos Ele sempre levava a câmera dele Fazia uns cliques Eu falei Ó Eu queria uma identidade pra cá Eu vou te passar Como é que faz Quero aquelas fotos Tipo Tio tesoro assim Que você tira E dá zoom E chama a luz Pra câmera Eu tinha criado Pra ficar mais Pra ficar mais Pra ficar mais pá Que a gente fala Pra ficar um ambiente Você fazendo dessa maneira Acho que vai Vai ficar tudo Do mesmo naipo Nada pousado É a cara do rolê Mano Passei a visão Que eu tinha E ele absorveu muito bem Muito bem mesmo Cheguei a tocar lá também Eu toquei uma vez só É que nessa época Foi a época que Eu tava com a agenda Mais lotada Do meu trampo principal Que era a turnê Com o chapeleiro Tá ligado Tava Mano De vento em poupa O chicote estralando O pau cai na foia E eu abracei Que era tipo Era o sonho da minha vida Tá ligado Eu tava vivendo o sonho Então eu tava aproveitando A oportunidade E Foi Tempo vai Tempo vem Aí chegou uma época Que tipo Determinados meses do ano Dá uma esfriada Então eu participei Tipo um mês inteiro De todas as sextas Puta Falei Puta Tá rolando desse jeito Porque eu tava de fora Tipo eu ia uma Aí faltava três Porque eu tava trampando Aí ia outra Aí eu consegui Todas Eu consegui ver mesmo O que que tava acontecendo Falei Puta Olha o que que nós estamos fazendo Que massa Todo mundo feliz Tá ligado Zero treta Zero treta no lugar Zero treta Falei Porra Olha o que nós vamos fazer Tem registro disso Visual Tem Tem pra cacete Tem um monte De set postado De visual Tem foto Tem na facebook Na undercount A gente tem lá Aí chegou a época A conta chegou Aí ficamos um tempo Sem um pico E daí todo mundo Ficou louco Porque eu tava acostumado Todo mundo Aí revezando Porque no coletivo Tem Tem o Guito O Carlinha do coletivo Tem o Victor Munhoz Tem o Felipe Otávio Que é o Lipim Marcel Trindade Mário Capato De DJ Tem o O O O Brunão Que é o Teles Tá ligado Então E deve ter mais alguns Que eu E essa galera Ia se revezando Pra trocar Tá ligado Ia revezando Porque era tipo Três por noite Só E era três Setão Mais de duas horas Aqui ó Vambora É mano Precisa se expressar Mesmo Tá ligado Direto com uma horinha E daí a gente Começou a convidar Uns outros DJs de fora Pra movimentar a cena Então foi rolando Dessa maneira Aí ficamos parados Nessa época E Eu não tava 100% Nessa Vibe que os caras Tavam De tocar E tal Eu não tava sentindo Isso na pele Mas eu vi Convivendo com cada um Quando nós ficamos Sem o pico Os caras Tipo Pô mano Foi o maior cara Que eu não tô tocando Porque eles estavam Sempre se movendo Cê é louco Então muda um pouco Cê é louco Porque os caras É artista A DJ gosta De coçar Tá ligado Os caras ficam Pesquisando pra porra Pra solo Pra apresentar Então a gente Veio de uma Maratona De eventos Acontecendo Tá ligado E ficou parado Mas é o que a gente faz É o que o Carlos faz E o que Eu já ajudei ele fazer Em alguma espécie Da sintonia Tá ligado Tipo Quem cola no pico Mesmo quem não toca Dá muito valor Tá ligado No rolê Você vê quem respeita E quem tá ali Sem dúvida Porque é É muito bom Lógico que é É experiência única Você não vai encontrar Isso num clube Não E vocês acham Que isso É da geração Dessa geração Da gente 90 Ou isso ainda É visto Nas gerações Atuais Vai passando Eu acho que vai passando Então Mas na verdade é assim Né mano É Tem pessoas Que impõem respeito Então a partir da hora Que você conhece ela E você sabe Que ela é uma pessoa Que todo mundo respeita Eu acho que você consegue Passar esse lance Adiante De todo mundo olhar E respeitar esse cara Entendeu? Então Eu cheguei Vamos ver com um amigo Meu novo aqui E sei que você é um puta De um profissional Só que eu tô te zoando Te esculachando E o cara tá de chapéu Começa a tratar desse mesmo jeito Ele já vai te tratar Com outros olhos Então quando você chega Com uma pessoa nova Pra apresentar pro rolê Fala ó Esse cara É o cara que faz Tal, 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 tal Eu tenho o máximo respeito Por ele Então você tá passando adiante Tipo É respeito A zoeira que eu tenho A intimidade minha e dele Não é sempre assim Eu acho que isso é fundamental Pra você impor respeito Em qualquer cena Que você for criado Com certeza E é o que acontece No Underground Né mano É Mas é Tipo assim A gente aprende Por mais que Vamos supor Que ele tem muito DJ Né mano Tem Tem muito Hoje em dia Você não pode ficar Catalogando Né mano Se o cara fala Firmeza É isso aí Mas cada um sabe Do que gosta Né E quando a gente aprende A ter um gosto Mais técnico Voltado ao eletrônico Que é um pouco mais difícil Porque mano Tem muita porcaria Muita coisa boa É Igual com todos os tipos de músicos Exatamente Entendeu Então quando a gente Se permite escolher Vamos lá Você fica mais seleto Né Na palavra Então Mas isso Ao meu ver Vem muito mais Dos grupos Que você está se relacionando Tá ligado Se você está acolhido Com determinado grupo De pessoas Que curtem determinado tipo De som Você vai mudar sua cabeça Para começar a ouvir Com certeza Com a audiência Eu acho que funciona Dessa maneira Sim cara Com certeza Porque você está aconchegado Ali Você está conseguindo Expor sua opinião Você não está acanhado Ninguém está te reprimendo Você vai se identificar Com aquilo Não tem porquê Você não se identificar Sim É da hora Isso daí é saber valorizar Tá ligado Não é Se você falar Se vender Não Não é isso Você está escolhendo Coisa boa E dentro disso tudo Tem respeito Né Que determinado rolê Que você ia antes Isso não é pregado ali Tá ligado É Tipo É meio que for Cada um por si Não É Esse lance Underground É muito unido Por conta Exatamente disso Tem que respeitar Tá ligado Pra você sempre estar ali Você está no seu lugar É Isso é crucial A gente sofre um pouco Com isso Não falando do eletrônico Mas tipo assim Do modo Da cena do rap Por exemplo Sim Mudando um pouco A gente sofre um pouco Com isso Por ser Interior Né Você sabe disso Né mano É Tanta falta de oportunidade Quanto preconceito Preconceito Com certeza Tá ligado Não Música eletrônica Tipo Você falava isso Há 10 anos atrás Era o maior sinônimo De droga E tudo mais Hoje em dia O pessoal entendeu Que não precisa De criar situações Pra ter droga envolvida Qualquer lugar Vai ter esse problema Então Mesmo porque O pessoal entende Que droga É aquilo lá Tá ligado Tipo Sei lá Mano Droga Abre um É Um grande leque Mas é A gente está falando Do lance mais Preconceitual Sim Sim Com certeza Então Tinha muito isso Tanto na cena do rap Que falava o que? Que é bandido E tal E eletrônico Ah vai usar droga E tal Entendeu É o mesmo E essa mesma parada Você viu dentro do audiovisual Dentro da fotografia em si Agora falando Desse Desse De preconceito Sim Cara Já vi muito Já Principalmente com o pessoal Que era pra gente estar colhendo Eu vi acontecendo Tipo Que é o pessoal que está chegando Pra dar continuidade Porque uma hora eu vou parar Tá ligado Aí chegava a molecada nova ali Pessoal já macaco velho Em vez de ter o pensamento Que nem eu tenho Que eu falei Que eu passo conhecimento Ficava meio que reprimido Tipo Sai daí Pá Deixa eu fazer no trampo Em vez de passar a visão De como a pessoa deve se portar Que nem eu chego E falo Eu vou fazer agora Você espera um pouquinho Pá Pô Vai lá Pode trabalhar Porque o cara está chegando agora Irmão Ele tem que aprender dessa maneira Porque aí ele vai dar espaço Pra outro Que vai chegar depois dele também Entendeu Então tem esse preconceito também Até nesse lance Tá ligado Tipo Ah O cara está chegando agora Vai atrapalhar o meu trampo Tá ligado Não Não é assim que funciona Você tem que ensinar o cara Que tem espaço e tem hora Porque senão Eu vou estar filmando O maluco vai entrar no meio Da minha cena Pra tirar uma foto Então eu já chego Com o cara Na maior educação Fala Ah Eu vou fazer um steak aqui Depois você faz a foto De Dom Ok Você vai lá Pra fazer Que eu não vou pegar essa música Tá ligado E é isso É isso É assim Ensinar o cara A se portar Porque é algo novo Pra ele Ele não sabe O comportamento De ter em cima De um palco Por exemplo E é dessa maneira Que funciona Dentro de job Você já teve Essa situação De outro profissional Atravessar Tipo lado inverso Já 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 tive Já E aí eu acabei Tendo essa visão De eu ter que chegar No cara E eu tipo Cabaço Novo No trampo E falar Oh Eu posso fazer Então eu Quando eu tava No topo Eu não fazia Os caras Que estavam chegando Ter que Passar por isso Eu já dava a letra Falei Ó Eu vou fazer aqui Aí eu falo pra você Você vai lá E mano Pode fazer Pode fazer a bateria Pode até ir lá na frente Pai Já é A hora que eu falo pra você Que eu vou fazer Você sai Entendeu Pra eles não passar O que eu passei Porque é horrível Isso aí Porque você não sabe Pra hora que você vai Você fica no palco Marcando Gastando bateria Isso é horrível Você não consegue evoluir No seu trampo Mancha Porque ninguém te dá A oportunidade Ainda No segmento De audiovisual E fotografia Qual Qual o trabalho Que você lembra Assim Que você Fez E você acha memorável Seja Fotografia E também E também Audiovisual Ó Eu gostei muito De fazer um trampo Cara Foi do Tem vários Né Mas vamos Tipo Falar um Assim De repente eu falo o outro É O vídeo que eu produzi Do Tomorrowland Brasil Caralho Caralho Foi muito Foda Que eu fiz A apresentação Do Chap Que a gente Ele realmente Se emocionou Tá ligado Durante o caminho Do palco Porque a gente Tava trabalhando Por aquilo E o cara Chegou ali Então foi Esse me tocou Mesmo De fazer Foi muito Foda E o vídeo Que eu consegui Entregar Foi muito 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 Foda Muito foda E Fora esse Cara O O vídeo Que eu já citei Já do Leandro Moreira Do overall Também pra mim Foi algo Incrível E Que eu gosto Muito De bike Eu só não Tô tendo Muita oportunidade De fazer Esse tipo De trampo Você tem uns Trampo aí Pra soltar Que eu tô ligado Tem Fala aí Tô Tô Produzindo agora Recente Com o Charlão Com o Charlão Charlião Salve Charlião Ganhar Pra sobreviver E eu mostrei Pra ele Que é possível A gente fazer Com pouco Não é O mais O importante É Se movimentar Diante dessa cena Do episódio Que a gente Tá vivendo Nossas vidas E eu abracei O cara E Pô Executamos Esse primeiro clipe Que vai sair Dia 14 Que é Sexta-feira Eu mostrei O que ele fez Assim pra vocês Da gang Isso Dia 14 Ele vai sair E Vamos fazer uma big De uma estreia Vai estar disponível No Youtube Aí Já temos engatilhado Já mais Três clipes Tá Né E A proposta é Não vamos deixar Baixar essa poeira Vamos tentar produzir Um por mês E o resultado Tá ficando muito foda Dia 14 Vocês vão ver O negócio Tá incrível Manja Então fiquem ligados Dia 14 Do 5 Dia 14 Do 5 É sexta-feira Charlie 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 O O que tá na rua Pode procurar Nas mídias dele Com certeza A gente vai estar Divulgando Também Nas nossas Exato Ele vai vir aqui Pra fortalecer Vai Se Deus quiser Ele tem que vir aqui Pra trocar ideia Com vocês E assim Trocar aquela prosa Né Fumar um paeirinho Fumar um paeirinho Você fez Você tava junto com ele Naquela Naquele Naquele clipe Do Clube 88 Eu sou o pianista Do clipe É mesmo Eu tirei o som E toquei as notas Eu sou o pianista Tô de cartola Deixar ela Deixar ela Foi incrível Essa produção Foi incrível Lento e branco Tinha umas partes Eu acho Você que produziu também Não Esse não Esse não Foi o outro pessoal Foi o Jinji Que fez a produção Junto com a equipe dele Ficou algo incrível Também Ficou nervoso Nervoso 38 Mano Ficou bom Caramba A letra O som Ele falou Lucan você não vai lá Tocar o piano Eu falei Se tocar piano Eu sei pra caralho Direto Eu fico tocando Ah mano Eu não sabia Que tipo Que era você Era eu Que tava Você tava Temado Tava Isso Tava Uma cartolinha aqui Você parece pra caralho Acho que umas duas Três vezes Mas é um takeão Tá ligado E foi muito massa O beat é O beat O beat Quem fez Eu não lembro O nome do cara Mas é um cara Se eu não me engano É do Rio de Janeiro E esse Esse cara Tinha aposentado De fazer beat Tá ligado O Thiago não vai saber Contar mais essa história Que da hora E o cara é amigo Tipo de Acho que conheceu Tipo Tim Maia Todos esses manos É um cara muito Muito foda E o Charlão Eu quero que você faça Eu quero que você faça O cara fez o beat pra ele Dessa época aí Do Charles Fez um puta Do contato Era coisa única E era muito foda Que da hora E hoje Quem tá fazendo os beats pra ele É o Yurenga Vai falar pra você Fenomenal Fenomenal As coisas tão muito foda Muito foda O pessoal é É daquela região Ele é de americano Ele é de americano Ele é de americano Legal 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 Cara a gente tá numa cidade Que tem muito suporte De todos Sim Nos lados A gente tem profissional Um pouco caralho É 019 Tem uma puta conexão com o Pauline Por causa do Carlos E agora vocês Que tem O máximo respeito Por tudo isso que vocês estão criando Valeu Claro E temos que continuar A gente tem o pessoal de Campinas Fazendo esse movimento Porque não pode deixar o interior morrer O 19 sempre foi sinônimo de cultura De novos artistas Então Essa cena cultural tem que sempre estar rolando A hora Porque uma coisa vai linkando na outra Do meu lugar Eu vou pausar porque eu preciso ir no banheiro Vai lá Vai a última vez que eu vou Deu conta aí Vai lá Vai lá Deu conta aí A gente vai continuar aqui Mas essa é a fita Vamos fazer uma intervenção diferente Já Vini Chega aí mano É mano Com vocês Palavra do Vini E aí Vinão Suave Que tipo de palavra Essa é a primeira vez que o Vinão aparece Oficial Vini O Max tá aparecendo no mangá Já foi na live Ah tá ligado Então Mano ele tá perdendo o dedo mano O dedo do dedo Ele tá perdendo o mangá Para de Para Segura Segura Foca Primeira apareção oficial do Vini Não Tipo o mestre câmbio assim Pô Eu chamo o cara pra me zoar Geral Pra quem não tá ligado Hoje aqui a gente tá com a presença Além do Vini Que tá aqui É Primeiramente oficial Né Estamos também com o nosso mestre Rafa E também com o Carlinhos Tá Nossa Só pesado Só peso Só peso Mas esse Vini Esse longo Não Deixa Esse logo mano Só aconteceu por conta do Vini Tá ligado Ele fez o bagulho pra nós De coração E a gente De cara Já se identificou com o bagulho E é isso Todo mundo tem um pouquinho Tá ligado Isso acontece Por conta disso Todo mundo participando Né O Rafinha ali ó Sempre nos bastidores Fala aí Nosso fotógrafo Mestre 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 Cami Da hora Deve não Traga aquela reflexão aí Do momento É Vai ter que fazer mais live Eu acho mano Você curtiu? Algum dia eu não me saí tão bem assim Como eu disse Ai caracassão mano Ele falou lá 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 E o bagulho monta a hora Eu acho que dava pra ser melhor Ele tava anando Ele tava chapado As próximas dá pra melhorar Tá parecido pelo Luís Experiência Experiência Era porra Tava somando Mano O Vini Era 7 horas O Vini tava lá Em Sorocaba Quase Trampando Tá ligado Falou Deu um recado Falou Mano Tô colando Vamos tirar a estrela do convidado aí Da hora Geral Muito muito obrigado Vinão Certo Parte da equipe aí Volta aí Lucas E vamos até as 20 de umas horas Sueli Estamos aí de volta com o senhor Lucas Alves Cé louco Também Glasgow Glasgow Vamos perguntar esse nome Porque a gente É Eu ia Eu ia Você entra na Que gentileza Não É É do É do Não 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 né Não Acho que vocês conhecem Glasgow como a cidade Que é lá do Reino Unido Do Reino Unido Isso Mas não No meu caso É Linka com o lance que eu tava falando antes Que eu já fui Enfermeiro E tem um lance que chama escala de coma de Glasgow Certo Quando o paciente tá em coma Tem essa escala Pra ver em qual nível de coma ele está Entendi Ligado E dentro disso Eu consegui linkar Uma coisa que a música faz também Que é o que? Na escala de coma de Glasgow Não vou saber a ordem agora Tava muito tempo Que não vejo sobre isso Mas Acontece o que? Tem Determinado nível Que é Tá respondendo a estímulos verbais Tá ligado? Certo Tá em coma Mas tá respondendo Certo A música também aguça alguns sentidos Mexe com você Certo Certo É Toque Tá ligado? Então a escala de coma de Glasgow Tem um determinado número Lá na escala dela O nível Que o toque Dor E tal Muda também a evolução Nisso E eu acho que a música É capaz de também Fazer todo esse lance Do nosso corpo Se Se expressar Através do Do som Tá ligado? Que da hora Por isso que eu linquei esse nome Sei esse nome É um pouco da minha história E olha De nada Eu quero um bagulho bom Parou Tá ligado É um pouco da minha história Acho que você não sabia disso aí não Você lia? É É mais por conta disso Eu consegui ligar um pouco Da blanda É Um pouco da minha história É tipo uma sequência de Fibonacci Isso aí vai falar Não Não É o lance da escala De coma mesmo Chama escala de coma de Glasgow Então tipo assim Eu tô falando com o paciente Que tá em coma E às vezes ele responde Seja essa resposta Motora Ou tá ligado Dá algum sinal Os estímulos Você tá estimulando eles Você tem que estimular Pra você ver em qual escala de coma Se tá num coma Pá ou tá profundo Manja A música consegue consegue também fazer seu corpo se comportar Porra É se comportar Entendeu? É Você nem quer Eu linkei isso Como eu tive essa experiência no hospital por seis anos Trabalhei dois anos em IPS Quatro em centro cirúrgico Tá ligado? Exato Então eu linkei isso Falei Pô preciso ter um nome Porque antes era o Lucas Alves com Z no final Certo Então Eu falei Pô preciso ter um nome Que faça sentido Mesmo na minha vida E eu uso isso pra tudo Pra jogo Tá ligado? É Meus bagulho É tudo isso Assume uma identidade É meu nick É você postou um videolack comigo? Hã? É um videolack que você tá no Sniper Que passa um helicóptero No helicóptero Matei Moriu o helicópterinho de Sniper Você que tava comigo Ele falou Você matou? Falei Olha aí do lado Então você que joga Fique ligado Acione o Glesbo Seu nick? Não É Bob Lee Bob Lee Tá triste Mas daí tem que chegar Sabe por quê? Sabe quem que é os bravos? É o pessoal do VQS VQS Sabe por quê VQS? Você que sabe Você que sabe Tá ligado? Então foi Esse nome foi por conta disso Tá ligado? Eu consegui É muito difícil Se dar nome pras coisas Tipo que nem Que eu faço música É difícil você dar nome pra uma música Agora Pra um bagulho que é inteiramente seu Tipo Como que vai ser meu nome Tá ligado? Na parada É difícil Então eu falei Pô Eu consegui ter essa visão Tá ligado? Sensacional É Acho que faz total sentido Porque a música Aguça mesmo Vários Vários sentidos nossos Do corpo Porque você consegue se emocionar Você consegue dançar De uma forma diferente Sim Porque tem música que te toca mais Tem música que você Quer curtir de outro jeito Fica mais agressivo Então eu achei que Esse link Teve tudo a ver Perfeito Eu acho que Que agradece ainda mais O trabalho da pessoa Quando tem um conceito Assim por trás Ainda que não Fique evidente Que a pessoa não mencione Ou tem que ser Estimulada Pra 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 Capitão Então Pô Cara Eu acho que Sensacional essa parada E isso Esse Esse mesmo conceito Se aplica Pros trabalhos Audiovisuais Como que você Sim Uma das Identidades visual Minhas Fazer as coisas Acontecer As imagens Acontecer As cenas De acordo Com a rítmica Então Geralmente Você nunca vai ver Um corte De take meu Num espaçamento Da música Que não está acontecendo Nada Então Procuro trabalhar Muito isso Que eu acho Que fica muito Mais expressivo E muito mais fácil A pessoa entender O propósito De quem está assistindo Eu acho que Isso é uma das Minhas identidades Visual Esse lance Sempre procuro Linkar isso Se Às vezes Não encaixou na música Eu coloco Algum Elemento Ali Que Que a cena Vai fazer sentido E dentro Desse segmento O que te inspira Quais são Suas referências Assim Cara Primeiramente Acredito que Muitos dos filmes Que eu Que eu assisto Porque É um lance Louco Se eu falar isso Mas Quem não trabalha Com esse lance De visual De filmmaker E tal Vocês assistem Um filme De outra perspectiva Do que eu assisto Eu assisto Eu entendo Todo o enredo Entendo toda A história Só que ao mesmo tempo O lance De você ser Multitask Eu fico pensando Como aquela cena Tá sendo filmada Pra me levar Isso Como aprendizado Porque Pô Duas horas Que você tá assistindo Um filme Duas horas De duração É É um momento De relax É Você tá Fazendo aquela Imersão Na história Só que disso Eu consigo Até tirar esse proveito De uma cena Que me impacta Que eu falar Como que foi feito Tá ligado Pra me levar Isso adiante É desse jeito Que eu assisto Tudo que eu assisto É desse jeito E automático Já Não se tornou Uma coisa chata Muito ao contrário Pra mim É grandioso Eu conseguir interpretar Dessa maneira Manja Porque daí eu falo Puta Ai que visão Então isso Acho que o filme Acaba valorizando Mais ainda Na minha percepção Menciona sete filmes Aí Sete Tem que ser sete Mano Eu sou muito fã De filme de guerra De filme de guerra Então vou O último recente Que eu assisti É Até o último homem Puta Quem assiste Tô chorando O bagulho É muito foda Até o último homem Pulp Fiction Pulp Fiction Scarface Acho muito foda Onde os fracos Não tem vez Esse filme é bom Esse filme é bom É bom Não tem música No filme Resgate do Soldado Ryan Também acho foda Eu gosto de guerra É O Acho que chama Só clássico A falha de Santos Também achei Puta Filmão Eu gostei Pagaceiro É Agora tem mais Sete Falta dois Assisti um recente Bem bom Mano Mano Eu não lembro o nome Velho Tá Mano Que Esse Beleza Não tem porquê Só fala sete Labrinto do Falma O Guilherme Del Toro Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Que filmão E Mano Do Tarantino O Hobbit Beleza Só pra mim Só pra mim Entrar em outro lance O Hobbit Também eu pirei Porque ele foi gravado Em Ele foi gravado Em 50 frames Se eu não me engano Tá ligado Nossa Apesar Então Foi uma imersão Totalmente diferente E eu citei o Hobbit Porque eu nunca terminei Nenhum Senhor dos Anéis Tá ligado E nunca Nunca Mano Os nerds vai Tipo Falar Mano O cara trabalha com filme E como assim Eu nunca assisti Nenhum Star Wars Eu nunca assisti Nenhum Star Wars Até o fim E gosta de filme de guerra Gosto de filme de guerra 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 Segunda Guerra Mundial Não mano Eu não assisti Tá ligado Não assisti É igual eu falar Pra todo mundo Eu sou o eletrônico Do Undergrad Nunca fui na The Edge Porque mano Nunca deu certo Deu bem Eu não tenho vergonha Disto Eu acho Star Wars Uma puta produção Mas eu não consegui Assistir todos Tá ligado É nunha Também não Agora sente os seus sete filmes Chuchô Ah não Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir E toda a Lady Gaga Também Com Vai Chorei Eu gosto do The Dirt Também Porque eu sou fã De Mosley Crue Pra caralho Vai Não tem Vai Bora Tá negando voz Tá negando voz Só cortou Eu sou Tarantino Então eu curto Martins Cosset Não Os 9 não é o nome Aquele lá Que caça os nazistas Bastardos e Glórias Eu curto Esse filme é bom Esse filme é da hora É mas tem melhor Ah sim Eu vou te tirar É que 7 é muito pouco 7 é muito pouco Não claro Eu piro também Mano Mano Sei nada Ó tem um clássico Eu gosto de Kikers Eu gosto de Não beleza Eu gosto de Deadpool Pra caralho Deadpool as cenas É as mais foda Tá ligado É muito foda Eu tava falando de clássico E você pensou já em Dirigir algum filme? Além dos Sem dúvida Eu tô partindo É que eu tô Sim Já me apresentaram Alguns projetos Não dei a mandamento ainda Mas eu tenho muita vontade Teve uma época aí Que eu participei Do festival do Minuto Tá ligado Que eu tinha que lançar Um vídeo de um minuto E eu entrei no tema De suspense Fez eu e o Renan O Renan Vida Tork Tá me devendo Uma camiseta Inclusive Que eu ia vir com ela Também Falar pros caras Aí É E A gente fez esse vídeo Com orçamento Foi um fardo De cerveja E taipava Ó É Foi na casa Dos meus avós Quando eles estavam viajando Fiz um Em um minuto Depois eu mostro pra vocês Um curto De suspense Chamava quem é Porque o enredo era tipo Passava uma pessoa misteriosa assim Batia na porta O cara tava marcando No PC Aí pá Deveia atender a porta Não tinha ninguém A hora que ele tava voltando Tem duas portas Que abrem assim Que tem vidro Ele passava No primeiro vidro Aparecia ele lá Com uma arma na cabeça Tá ligado Caralho Aí ele voltava na mesa Eu olhava pelo vidro Via ele na mesa Engatilhando uma arma E botando na boca Tá ligado Caralho Aí atirava E fazia o Tu 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 Aí ele acordava E tava no mesmo lugar Derrubando a latinha Era um loop infinito Tá ligado Eu participei do festival Do minuto Conselho Ó a gente vai botar O link aí se possível Tem Não tem 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 na internet E Quais os planos Assim Para Para os próximos Momentos Assim Tendo em vista Que a gente Está ainda Em época de pandemia Como que Como está Como que está Como que está Suas projeções De trabalho Isso é muito importante Que eu não posso Deixar de citar O ano passado Como todos nós Sabemos Todo mundo vivenciou Isso Foi um ano difícil Para todo mundo Eu Tava nos primeiros Cinco meses De pandemia Achando que Tudo ia voltar ao normal Porque Todo mundo falava Ah Daqui a pouco Está tudo bem E tal Eu fiquei estacionado No mercado Que eu estava vivendo Que era de Festivais Música eletrônica Então eu estava Aguardando Novas oportunidades Nisso Todos nós Sabemos hoje Que é a última coisa Que vai voltar ao normal Porque eu trabalhava Em eventos Tipo de De 3 mil pessoas Até 16, 20 mil pessoas Então é algo Que não vai voltar agora Então já E Eu fiquei parado Esse tempo todo Achando que ia voltar E eu não tinha Norte nenhum Para seguir Porque Você está esperando Por aquilo Você é bom naquilo Você está sobrevivendo Nos últimos 5 anos Daquilo E Esse ano Um amigo de longa data Que é o Bruno Moreira Juntamente com o Saulo E o Henrique Pasqualino Pessoal lá do Private Laboratório Fizeram uma proposta Para mim Entrar junto com eles Para trabalhar Dentro do Do meu segmento Que é Filmmaker Só que Num mercado De moda Então E No ano passado Eu não tinha O que seguir Para me aprimorar Para ficar bom Em outro Em outro mercado Manja E eles Eles me deram Essa oportunidade Então Eu estou Seguindo muito 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 Grato Procurando Cada vez Saber mais Sobre Eles estão Passando uma visão Também Magnífica De mercado Então Hoje em dia Eu Que vim Da bike Vim Das baladinhas Vim Dos festivais Estou trabalhando Com moda Mas fazendo o que eu amo Que é ser filmmaker Então Eu estou conseguindo Atuar nesse mercado Mais um De moda Que é mais um Para somar No meu currículo Tá ligado E eu entrei de cabeça E sou eternamente grato A esses caras Porque eles me deram Essa possibilidade Me deram um norte Para mim Estudar algo Para mim ficar Bom E aplicar todo O know-how Que eu tive Esses anos todos Nesse mercado E isso é muito bom Porque Pessoal que já trabalha Nesse mercado Como filmmaker Tem uma visão da coisa Eu chego agora Agregando Tudo Que eu tenho Dos outros Tipos de trampo Que eu já fiz Então Vai ser uma identidade única Bota um tempero Na parada Bota um tempero Na parada Então eu estou dedicando 100% A isso Porque Esse é meu ponto De futuro Daqui pra frente É É isso Eu não quero voltar Para a estrada Sinto saudade Sinto Mas vivi muita coisa boa Agradeço Mas meu ponto De futuro Agora É a moda E o novo Também Que são Infoprodutos Então Você Conseguir desenvolver Material Ligado a esses Infoprodutos É algo Que vai ser O novo Normal Tá ligado Porque a internet Tá aí O pessoal Tá consumindo Como for Sim É forte É muito forte Então o galera Da private laboratório Ali Ajudaram Eu desenvolvi agora Eu tenho junto com eles A LabMedia Eu sou Diretor De criação de vídeo E editor E filmmaker Isso pra mim É Da hora É o lance de agora E Tô vivendo isso E Tô metendo marcha Que da hora Você citou A questão de moda Né Sim O cara que veio Do mainstream Underground Grau de moda É uma dinâmica Do caralho Sim Altos e baixos A gente se reinventa E dentro da moda Você já Já tem algumas referências Assim Que você De profissionais De profissionais Eu ainda não tenho Porque isso tá sendo Algo muito novo É algo que a gente Tá desenvolvendo De três meses Pra cá Recente Porém Nesses três meses Eu já criei uns conteúdos Que eu Com certeza Boto de Tipo Number one No meu portfólio Pra apresentar Primeiro Porque Eu vi Que essa identidade Que eu tô criando Nova Realmente Vai somar Nesse mercado Então eu tenho Orgulho De mostrar Esse tipo De trampo Que eu fiz Porque nisso A gente vai trabalhar Com fashion film Tá ligado Fazer comercial É Antigamente Se falava de moda Todo mundo Queria ver um catálogo Né Um lookbook Hoje em dia É na internet É Você expor O trabalho ali Então um vídeo Fala muito mais Do que um catálogo Você conseguir mostrar As peças chave De uma coleção Num vídeo Criar uma ambientação Pra aquilo Eu acho que agrega Muito mais E é muito mais rápido Do cliente Absorver E se sentir na pele De quem tá no vídeo E falar Eu quero ficar igual A esse cara Porque ele tá usando Essa roupa É isso É isso que eu tento Já a ideia Já tá chegando no final É só essa daí Não, dá pra finalizar Na do meio Eu consegui falar Tudo que eu Não poderia deixar De falar Sobre o que eu tô vivendo Agora Imagina Você já tem esse conteúdo Esse conteúdo novo Você já tem? Tenho Disposto na internet Tenho Dá moda tudo? Tenho Porra Até do lançamento Que eu fiz Nós fizemos Passa com a gente Nós fizemos A gente vai colocar Na descrição do vídeo Esse último lançamento Isso aqui é fora do vídeo Esse último lançamento Que eu fui pra Santa Catarina Fazer Nós fizemos Seis em três horas Fizemos seis dígitos Em três horas Com esse lançamento Bagulho astronômico Em três horas Incrível Trampando Uma semana ali Chegamos na segunda O lançamento Foi na quarta O resto foi só Bolando outro produto Pra lançar Mas dá um jogo e bola Trampo né mano Trampo Porque eu falei Tudo que eu faço Mano Entra de cabeça No bagulho Não é que eu quero ser o melhor Mas eu tenho que tá achando Pra mim Que eu sou o melhor Que é assim que funciona Se você não achar Que você é o melhor Quem vai achar? Exato Já Você pôs até a parada Deixa uma mensagem Não, não, não Não, vem com ela Sua parte tá fora Mas vem com ela Vem com ela Mas é Mano Antes de mais nada Agradecer por você ter vindo Se disposto A colar aqui no No ambiente aqui No Maximiliano Estúdio No Maximiliano Estúdio Maximiliano Proza 019 né E trazer toda essa bagagem Essa experiência Essas ideias Que a gente vê Aqui em Paulínia E se reflete lá também Em vários outros lugares né Várias situações culturais Que não tem apoio Não tem nada Mas tem gente empenhada Em fazer as coisas acontecerem né E com base Nisso tudo Que a gente trocou aqui De ideia Deixa aquela mensagem Pra quem tá assistindo Tá ligado Pra incentivar Pra Sei lá Dar um norte Como você estava Mencionando Exatamente Bom a mensagem Acho que eu posso Deixar aí pra todos É Não ligue muito Pro que as pessoas falam Tá ligado Pro que as pessoas falam Acredite no seu propósito Nunca pare no meio do caminho Por mais que seja difícil E sempre Se considere a melhor pessoa O melhor profissional Naquilo que você tá fazendo Porque se você não acreditar No que você tá fazendo Não vale a pena se fazer Porque ninguém vai acreditar Então você tem que acreditar Em você mesmo Acho que isso é a peça fundamental Tá certo Pra você explanar suas ideias E Se tratando de conhecimento Sempre Passe adiante Porque não vale nada Você sabe uma porra de coisa E Não ensinar ninguém Morrer com aquilo Morrer com aquilo Tá ligado Verdade É isso Com certeza O mensagem é essa Eu queria agradecer também Vocês por terem cedido esse espaço Foi muito bom O prazer Com vocês Tá Tá Magnífico Valeu Obrigado E que esse projeto Cresça mais e mais Tá E quero voltar aqui outra vez Tipo lá na Cinquenta e pouco Tá ligado Na hora Importante Lembrar que Glasgow Não Mas Glasgow 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 É É É da cidade americana Tá E a gente vai deixar Todo o conteúdo dele Nas descrições Aí abaixo Vai estar marcado Esse vídeo que não foi apoiado Né Matheus Só foi Apoiado Foi Então não foi Se ele não lembra Não foi Certo? Não foi Eu peguei uma cela Lá no trampo Então faça as longas Do Alva no bebidas A gente tem um milheteiro Caraca Não não Foi sim Eu peguei Essa beckzinha Foi lá Foi patrocinada Tá ligado Então é isso A gente vai deixar Gelada Não tava trincando Tá vó dele Obrigado A gente vai deixar Aí na descrição Do vídeo também Tava sensacional O pessoal que apoiou Aí Esse material Obrigado Todo mundo aí Por estar ajudando A gente Dando Dando Curtir Dando Só crítica De uma forma Ou de outra Tá sendo bom Pra caramba Assim Essa experiência Valeu mesmo De verdade Real Real Agradecer os manos Que estão aqui Também conosco Né Valeu Obrigado Carlinhos Todo mundo Vini O Vini foi da hora A participação É Geral A gente também tá De vez em quando Tentando Estartar umas lives Certo Matheus Ai mano Eu não sei fazer corte É muito fácil Tô vendo ali Mas Falta Mas fiquem ligados Que Uma hora ou outra Ele sabe fazer Mas ele tá me obrigando A aprender Tá ligado Falou Bu É assim ó Uma hora ou outra A gente entra de live Aí Certo Então Valeu Obrigado É Maximiliano na fita Matheus Basso Caiazgo Tamo junto Proza 019 Paz Obrigado meu pêcero Ahu É sério O Max fica comigo hoje lá Então simbora Então simbora Proza Então simbora Proza Então simbora Proza Proza Então simbora Proza Então simbora Proza Então simbora Proza Proza Então simbora Proza Então simbora Proza Proza